Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar do United ser o ataque de papel. Obviamente não explica 100% o empate de ontem. Faltou mais vontade, intensidade, querer mais. O que o Eriksen e o Ten Hag falaram depois do jogo é bem simbólico, mas esse vídeo é focar na parte ofensiva, no material humano envolvido na parte defensiva. Ofensiva, ofensiva, ataque de papel. Eu falei, quando o time se tornar mais compacto, menos aberto, porque iria acontecer isso, o último texto ia virar um problema. Por quê? Material humano. É muito fácil. Ah, o pessoal compara com o Liverpool, com o City, com o Arsenal. Quem é o centroavante assassino do United? Quem é o Salah do United? Quem é o Foden do United? Quem é... O United tem um Gakpo vindo do banco? Tem um troçá vindo do banco? Tem um jota vindo do banco? Podem falar o que quiser do Davi Nunes. Dois jogos, duas participações em gols. Gol e assistência. Ele entra em campo, ele abre espaço, ele dá assistência, ele faz gols. Quem é esse cara que o United tem, que traz até uma produção misteriosa? Quem é? Outra coisa, é muito bonito, a torcida do United, alguns caras, alguns desonestos aí que estão mexendo o saco, principalmente o seu Lucas. Rapaziada, eu vou contar um negócio pra vocês, eu vou envergonhar ele mesmo. O Lucas, de prara passada, passou o ano inteiro. O Zix é monstro. O Zix é monstro, joga demais, joga demais. O Bayern vai comprar ele. Eu sei de Bayern. Vem que ele me falava? Eu sei de Bayern. O Zix é foda. O Lucas, ele não é assassino. A finalização dele é precária. Ele é mediano. Beleza, tem habilidade, ele é um perfil interessante. Mas ele não é assassino, não tem nível pro Bayern. É, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Aí agora o Lucas quer ficar mandando figurinha lá no grupo de estatística. Essa daqui ele não me manda. Desonesta e de gente desonesta, eu quero distância. Rapaziada, podem comentar o que quiser. Menos desonestidade. Você ser desonesto, cara, é a pior plaga que pode acontecer com um ser humano. Você ser desonesto. Por exemplo, ah, não melhorou. Olha aqui, ó, 23, 24. Gol, preste atenção, gols esperados, grandes chances criadas, chutes no alvo, posse ganha no último terço e dribles. Tem cons a tempo, tentativa de drible. Vamos comparar a temporada passada com essa. Obviamente, cinco jogos, né? Vamos colocar no contexto. Mas não é um salto muito grande? Décimo, décimo segundo, oitavo, décimo e décimo quarto da liga. Essa temporada, terceiro em gols esperados, terceiro em grandes chances criadas, quarto em chute no alvo, quinto, quarto colocado em posse ganha no último terço. Lembra que eu falei que a pressão era até boa? E terceiro colocado em take-ons atemped. Aí a gente vem pros... Vamos pros números. O United marcou cinco gols de 9.64 de XD. Esse é o terceiro maior XD da liga. Aí o pessoal fala que não melhora. Os desonestos. Os burros. Mas tá aqui. Cinco gols de 9. O United é o segundo pior time em converter XD. Só perde pro Southampton. Existe ou não existe um problema no último terço? O United é o time mais perigoso da liga em finalização. No ato do chute. Dá chance, ó. 1.142 por chute. Por chute. É o time mais perigoso. Aí vem aqui o... O Aston Villa, aí vem o Liverpool, aí vem o City. O City chuta muito. Mas não faz gol. Não converte. Não tem assassino. Não tem produção. Gente, vocês podem culpar o Ten Hag enquanto vocês quiserem. Ele tem culpa em algumas coisas? Tem culpa. Ganha todo mundo. Perde todo mundo. Mas isso aqui é jogador. Isso aqui é falta de material humano. E o pessoal fala do Bruno Fernandes. Muitas críticas a Bruno Fernandes. Não tô tentando saber de tanta burrice é essa. O cara tá criando. O cara é um dos principais criadores da liga. Eu queria saber onde vem essas críticas do Bruno Fernandes. Da onde vem esses burros. O cara cria, se movimenta, marca, faz a pressão. Tá fazendo a dele. Ontem, em relação à vontade, correria, foi todo mundo. Não foi só o Bruno Fernandes. Acho que o único que jogou assim, com a mentalidade de jogo, foi o Lissandro. Entende? Então, o time cria. O time vai contra o Palace, contra o Brighton. No caso, os caras não convertem. Gente, é o último terço, é material humano. O Ten Hag não vai chutar pelos caras, não. Pessoal, ah, queremos o time mais controlador. Queremos o time mais compacto. Tudo começa a acontecer. Aí o time faz isso. Mas o último terço não corresponde. O que o United está vivendo hoje, era o que acontecia com o Chelsea temporada passada. Jackson perdendo a cacetada de gol. Os pontos não acessaram. Sabia acertar a arquibancada. Aí agora o Chelsea é o contrário. O Chelsea é o eficiente, tá tudo bem. O United é o ineficiente, tá tudo errado. A falta do gol é muito ruim por isso. Mas eu sabia, tudo isso aqui eu sabia. Quando a gente ficar mais compacto, eles vão endoidar por causa da parte ofensiva. Ten Hag, nós temos dificuldade em fazer gols. Precisamos melhorar. Estamos criando muitas chances. Mais dificuldade de fazer elas. Aí ele fala, ó. Agora temos que nos tornar, mais eu vou dizer, killing the box. Assassinos na área. Entendeu? É complicado. Aí a parte ofensiva pega muito. Mas novamente, o empate de ontem, nem tudo foi tudo. Aí o pessoal, novamente eu vou falar do Zirks. Muito torcedor do United ficava Zirks. E eu falo, rapaziada. Eu não vou falar pra vocês que o Zirks foi uma ruim. Não foi. Porque o perfil dele é interessante. Porque traz um perfil novo. Mas eu sempre avisei. Ele não é assassino. Ele não é um finalizador nato. Ele até perde gols. Todo mundo hypou. Agora que o time tem esse problema. Vocês também não querem pegar uma parcelinha? Das análises, mais ou menos. Tudo que tá acontecendo eu avisei. Tudo. Aí eu tenho que aguentar o Lucas e o desonesto. É difícil, entendeu? É umas estatísticas desonestas, entendeu? Essa deles não manda lá no grupo. Entendeu? Aí você lê uns comentários, mano. Aí você entende porque o Brasil, o QI do brasileiro tá lá embaixo, entendeu? É muito burro, mano. Tem muito burro. Principalmente se tá atendendo de futebol. Então, o Eric Ten Hag, ó. Eu vi muitos jogos que o nosso trabalho foi bom, né? Mas hoje eu tenho algumas críticas, ó. Hoje, algumas críticas. Não apenas o time. Eu também tenho que olhar no espelho. Eu faço parte, né? Nós temos que ser mais clínicos nessas situações. Ele falou, ó. Do work rate. A média de trabalho não foi bom. O Eric sem falando, ó. Eles pareciam que queriam mais do que a gente. Foi isso. O Azeda, o Twente, queria mais. Queria mais. Correu mais. Brigou mais. Mais vontade. Mais intensidade. O United parecia um time que tava... Eu até falei. Se joga igual contra o Palace, teria ganho. Teria ganho. Ponto, entendeu? Ponto. Teria ganho, né? Aí, ó. Aí falou, ó. Nós não podemos permitir, como foi o empate. Nós temos que matar os jogos, né? Controlar os jogos. Obviamente, o Gart falou. Eu sou o primeiro a me criticar, né? Não foi uma partida minha boa pessoalmente. Nós precisamos continuar trabalhando. Enfim, rapaziada, do Gart. Ouvi muitas críticas ao Gart e vou defender ele. Não fez pré-temporada. Chegou o final de janela. Saiu da Copa América. Nem pré-temporada com o PSG ele fez. Ele nem tava treinando no time lá com o Luiz Henrique. Vamos dar tempo. Vamos dar pelo menos umas 5 partidas pro Gart. Eu acho que o Ten Hag viu isso. Logo no começo, quando ele chega, esse moleque não tá adaptado aí no futebol inglês. Não tá 100%. O Gart tá longe do 100%. E mesmo longe do 100%, vocês já viram que ele é uma máquina de roubar a bola. Uma máquina de desarmar. Porque mesmo naquele lance do Eriksen, quem desarma? O Gart. Aí o Eriksen vai lá e faz aquela patetada. Aí eu vi o pessoal falar de substituição. Aí é os caras que adoram inventar a moda, entendeu? Então, o Gart é paciência. Dá mais uns 5 jogos pra ele. Deixa ele se ambientar. Treinar com o time. Que o Gart vai mostrar que ele é. Mas já mostrou. Desarmando. Com a bola no pé, ele é melhor. Ele vai ser melhor. Eu acho que ele não tá acostumado com o ritmo. Com a velocidade de passe. Você vê que ele tá muito acostumado com o Luiz Henrique. Pega e passa. Ele não tá acostumado com aquele passe mais longo. Mas ele vai entrar nos eixos. Ele vai entrar nos eixos. Tamo junto.